Fala galera, beleza? Mais um vídeo pra vocês do Bumbit. E hoje estamos no terceiro vídeo Guia pra Iniciante. E hoje nós vamos estar falando referente à artilharia da canhoneira. Essas armas que nos ajudam e muito quando nós estamos atacando o nosso oponente. Então, bora lá? Roda a vinheta! Música É isso aí galera, estamos aqui de volta. E veja só, eu estava atacando um oponente agora há pouco, uma ilha offline. E eu achei algo interessante aqui que muita gente talvez não saiba. Mas veja só, eu estava atacando aqui meus ataques. Ó, destruiu Lágrima. Essa é a base. Veja só, eu consegui aqui uma pedra, um cristal pra fazer uma obra-prima. Então vocês podem ver ali que eu consegui uma verde. Pra quem não sabe, pra conseguir essas pedras aqui, quando é uma ilha offline, uma ilha da máquina, você tem 2% de chance de conseguir uma pedra dessa. Agora, quando é uma ilha online, uma ilha de oponente, de adversário, então você tem 25% de chance de conseguir uma pedra daquela, uma pedra de cristal. Então, pra quem não sabia aí, olha só, foi bacana que as porcentagens são pequenas pra você conseguir. E eu consegui aqui, ó, por incrível que pareça, numa offline que tem 2% de chance de você conseguir um cristal. E 25% de chance se for uma ilha online, uma ilha PVP de jogador. Beleza? Então vamos lá. Então hoje nós vamos estar falando referente à canhoneira, aonde todos sabem que é um dos principais requisitos que utilizamos para quando nós estamos atacando o nosso adversário. Então nós vamos estar falando de cada item que compõe a canhoneira. Certo? Então vamos aqui pra prática, aonde a gente consegue mostrar melhor. Deixa eu pegar aqui uma... Espaço manobra não, corações de ferro. Vamos aqui, ó. Essa aqui, ó, vocês podem ver que tem bastante armas aqui, é, canhões, canhões boom. Temos aqui também deste lado, morteiro. Então onde a gente vai estar mostrando aqui cada item. Então vamos lá. Veja só, primeiro item é a bomba. A bomba, ela é a primeira que vem quando você inicia o jogo. É a primeira que é liberada pra você. A bomba, ela tem um poder muito grande, aonde que ela tem um poder centralizado. Principalmente, por exemplo, quando você quer destruir quatro armas juntas. Por exemplo, aqui, ó. Você joga no meio delas. Olha que bacana. Uma, duas. Então você viu, você não teve trabalho pra você estar destruindo quatro armas que estão junto. Quando tem armas juntas, bomba, ela é ideal pra você estar utilizando, pra vocês destruírem desta forma aqui, aonde você acaba também ganhando energia pra sua canhoneira novamente. E só que, claro, cada arma dessa que você utiliza aqui embaixo, ela vai aumentando o seu nível de energia. Ele começa com três, foi pra cinco e agora ficou com sete se eu for utilizar a bomba novamente. Então veja só. Agora a questão aqui é o sinalizador. O sinalizador, ele é muito bacana pra a gente direcionar a tropa pra onde a gente quer que ela vá. Então, por exemplo, você pode fazer aquele esquema. Vamos recuar aqui. Muitas vezes você quer, na operação, a gente faz desta forma, muitas vezes, né? A gente quer juntar a tropa num cantinho pra depois começar a atacar. Então, por exemplo, aqui, ó. Vamos ver aqui a espaço manobra. Então, o sinalizador é o segundo requisito que é liberado. Então, veja só. Se você faz isso daqui, ó. Olha lá, ó. Você vai soltando devagarzinho os barcos, né? As lanchas. Ó, e com isso você faz o seu ataque. Saíram todas juntas e você foi pro ataque. Então isso aqui é bacana de você estar utilizando. É, também... Ah, eu quero recuar a tropa. Então você vai utilizar o sinalizador. Ah, você quer puxar pra direita. Você quer puxar pra esquerda. E assim por diante. Né? Então, é nessa situação que você vai estar utilizando aqui o sinalizador. Pra orientar a sua tropa pra onde você quer que ela vá dentro do campo. É, depois o sinalizador nós temos aqui também. Vamos voltar aqui. Aí temos também, pessoal, o kit médico. Onde ele ajuda muito pra recuperar a vida da tropa. Então, aonde que você acaba utilizando desta forma aqui, ó. Você solta a sua tropa. A sua tropa tá lá atacando. Aí ele começa as metralhadoras. Você coloca o kit médico pra recuperar a vida. Olha lá. Ele vai recuperando. Tá certo que tá morrendo. Mas tá recuperando ao mesmo tempo. Então, o kit médico, ele ajuda muito quando você está atacando. Você tá com a tropa quase morrendo ali. E recupera a vida. Outro que nós temos aqui também, que ajuda bastante, é o choque. Que quando você joga, ele paralisa as armas. Elas não atiram. Então, por exemplo, aqui, ó. Se nós pegarmos a tropa aqui, ó. Vamos soltar aqui a tropa. Enquanto ela ataca, você solta o choque. Ela fica paralisada e não atira em você. As armas aqui da frente não estão atirando. Então, isso daqui é muito bom para você paralisar as armas que estão te incomodando. Te dando dor de cabeça. O choque, ele vai fazer esse trabalho de paralisar. E com isso também não vai causar dano na sua tropa. Outra coisa também que você pode utilizar, o choque. O choque, você pode utilizar para atrasar a sua tropa. De que forma? Ele não causa dano na sua tropa, o choque. Então, vamos supor que você solta a tropa. Ah, mas eu quero que a tropa fique paradinha por enquanto. Você tem como paralisar a sua tropa sem causar dano nenhum na sua tropa. Então, isso aqui é muito bacana, muito legal de você estar utilizando. Outro item muito, muito importante que nós utilizamos é a barragem. A barragem, ela tem... Não é igual a bomba, mas ela é muito parecida. Onde ela causa um dano de área. Então, é um dano que você, quando você está atacando, ele vai fazer um círculo em volta e vai atacar todas aquelas armas que estão em volta. Então, ela vai circulando e vai atacando. Então, vocês verem aqui, para mim finalizar, eu posso finalizar com uma bomba. Mas tem uma coisa muito legal que você pode utilizar junto com a bomba. É isso daqui, você joga a barragem e joga a bomba em seguida. Vocês viram que a bomba, ela deu um dano antes que a barragem terminasse. Então, isso ajuda muito que ainda causa um dano maior na arma. Parece que não, mas isso acontece mesmo. Muitas vezes, quando você está atacando uma ilha online, uma ilha PVP. Então, veja só. Olha só. A barragem está lá atirando. Joguei a bomba. Olha lá. Então, isso aqui é muito legal de você estar utilizando esse casalzinho aqui, barragem e bomba. Outro muito importante, que é utilizado junto com o guerreiro, é a fumaça. Então, a fumaça, ela esconde a sua tropa, onde você pode andar com a sua tropa pelo... Vamos destruir aqui. Então, vamos supor aqui que você quer andar com a sua tropa dentro dessa ilha aqui. Então, vamos pegar aqui. Como que eu vou fazer isso? Eu vou jogar o sinalizador e vou jogar a fumaça. Veja que, praticamente, as armas param de atirar e ficam sem movimento nenhum. E ainda, a sua tropa se esconde debaixo da fumaça. Olha que legal. Olha lá. Então, isso aqui é muito legal, muito importante de você estar utilizando, para você estar atacando, muitas vezes, diretamente o seu adversário, diretamente no QG. Isso aqui é muito utilizado com o guerreiro. Mas, já mostrei em outros vídeos também, que dá para você fazer de casal. Outra coisa, que dá para também você estar fazendo. Veja só. Vamos pegar aqui, esta ilha aqui, novamente. O kit médico, ele também funciona muito bem debaixo da fumaça. Então, veja só. Levou dano à tropa e você joga o kit médico. Recupera a tropa. Quando você joga dois, carrega mais rápido ainda a vida. Veja só. Olha que bacana. Então, isso aqui que é bom também de você estar utilizando junto à fumaça. Isso aqui recupera a vida debaixo da fumaça. Os médicos também fazem a mesma situação. Você está debaixo da fumaça e eles vão jogando ali a vida para você estar recuperando. Então, olha só, pessoal. Nós já vimos a bomba, nós vimos também o sinalizador, nós vimos o kit médico, nós vimos o choque, nós vimos a barragem, nós vimos aqui também a fumaça. O que você pode estar fazendo com ela junto com o kit médico. E nós temos aqui também esse garotinho que é muito importante, que são as criaturas. Por que elas são muito importantes? Para você chamar a atenção das armas enquanto você está atacando. Então, por exemplo, aqui. Você solta aqui a tropa, aí você chama a atenção das armas para elas irem em outra direção. Olha só. Está vendo? Isso aqui ajuda muito quando você está atacando o seu adversário. Então, as criaturas servem para despistar as armas que estão miradas em você, principalmente as armas de canhão boom, ou as armas de choque, ou até mesmo os lança-foguete. Algo interessante que foi arrumado pela Supercell é que as criaturas não seguem o sinalizador. Então, por exemplo, aqui. Lembra que a tropa começou a caminhar com o sinalizador? Veja só. Vou soltar o sinalizador aqui. Vou soltar a tropa deste lado. Ela está caminhando. Eles não acompanham. Vou soltar outro sinalizador. Vou soltar as criaturas. Outro sinalizador não acompanha de forma nenhuma. Então, isso aqui ficou muito bom para quando você estiver atacando, você jogar o sinalizador, as criaturas não vão seguir o sinalizador. Outra situação também é que as criaturas não recuperam a vida com o seu kit médico. Então, não adianta você estar tentando recuperar a vida delas se você estiver fazendo um ataque. Então, por exemplo, aqui. Não recupera a vida. Estão recebendo dano e morreram. Então, isso aqui que é muito importante vocês estarem sabendo para vocês não estarem utilizando kit médico e gastando energia à toa nas criaturas. Outra situação também, galera. Eu não estou com o médico aqui na minha tropa. Mas o médico, quando a criatura estava recebendo dano, o médico corria atrás da criatura para poder estar ajudando ela. Para estar curando ela. Isso fazia com que o médico entrasse no meio das armas e muitas vezes ele fosse morto. Então, isso hoje não acontece mais também. Algo que foi corrigido pela Supercell porque não tinha o porquê, se elas seriam somente para distração, não tem o porquê do médico estar correndo atrás das criaturas. Então, elas servem para distração e para morrer mesmo. E muitas vezes você consegue finalizar uma base somente com elas, que elas ajudam bastante. E conforme, galera, vocês vão evoluindo esses itens, então, por exemplo, aqui cada vez que você evolui, eu tenho aqui liberado para evoluir para o nível 18 a barragem. Então, por exemplo, ela está com um dano de 13.095. Então, vai acrescentar mais 1.305. Então, isso daqui vai ajudar bastante na hora que eu estiver atacando um oponente. O nível da fumaça, conforme você vai evoluindo, no caso aqui, o nível 6 é o nível máximo, onde ela tem 14 segundos de duração. Então, conforme você for evoluindo, ela vai aumentando esse número aqui, no caso o meu está no máximo, mas ele vai evoluindo a quantidade de duração da fumaça. Mesma coisa também acontece com o sinalizador. O sinalizador também, ele vai aumentando a duração dele conforme você for evoluindo. O nível máximo dele é o 7. Nível 7. O kit médico também, ele tem uma duração de 7,5 segundos, o máximo dele, mas também ele, quando você está no nível mais baixo, ele vai evoluindo esse tempo também, esse tempo de cura. Essa cura você pode fazer com a tropa parada, debaixo da fumaça, ou com a tropa em movimento. Então, ela vai passando pelo kit, pelo kit médico, e vai se curando. Então, o Yul Shock também, ele tem um tempo. Então, aqui no máximo, ele tem 10 segundos, conforme você vai evoluindo, ele vai chegar nesse tempo aqui também. As criaturas, elas também, elas tem um número de criaturas que você inicia. Então, você inicia com uma quantidade, e quando você chega no nível 7, você tem uma contagem de 12 criaturas. O que mais aqui, que nós temos aqui? A barragem, o choque, o kit médico, a bomba. Então, a bomba é um dano centralizado, aonde que ela dá um dano de 6.264. Então, ela está aqui já praticamente no nível máximo. Então, conforme você vai evoluindo a bomba, ela vai aumentando o dano também. Galera, então seria isso daí, referente à artilharia, a forma que você pode estar utilizando elas também. Demorou um pouquinho aqui o vídeo, mas ficou bacana. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos, e até o próximo vídeo. E BOOM! E BOOM!